de hoje, mas eu vou trazer agora informações pra vocês sobre o novo decreto da Prefeitura de João Pessoa. É? Ah, sim, então porque aqui pra mim tá João Pessoa, mas agora a gente vai falar sobre as medidas de decreto do Estado, né? Porque agora a gente vai falar sobre o decreto estadual que liberou o funcionamento de bares, restaurantes, lanchonetes, academias, igrejas, tudo tá com 100% da capacidade, né? Atenção porque essas novas medidas vão valer até o próximo dia 7 de abril e a gente tem reportagem agora na tela. A notícia do decreto foi bem recebida no setor de bares e restaurantes. A expectativa é de uma melhora na economia. No setor de alimentação entramos agora numa espécie de baixa estação. Tivemos fim de ano, o nosso verão, carnaval e assim, o 100% ele pode ajudar justamente nisso, porque já não temos um faturamento como de janeiro, como de fevereiro, então que pelo menos as nossas casas possam estar com 100%. As novas regras valem até o dia 7 de abril. Cinemas, teatro e circos, eventos esportivos, sociais e corporativos poderão ser realizados com até 80% de ocupação do local. Já os eventos sociais e corporativos realizados sem o fornecimento ou comercialização de alimentos e bebidas poderão ocorrer com 100% da capacidade. Os shows poderão ser realizados com 70% de ocupação mediante a comprovação do esquema vacinal completo e apresentação de teste de antígeno negativo para a Covid-19, que deve ser realizado em até 72 horas antes do evento. Em algumas cidades e estados do Brasil, a máscara deixou até de ser exigida, mas aqui na Paraíba, de acordo com o decreto, a máscara continua sendo obrigatória. Essa é a recomendação sanitária do governo do estado da Paraíba para este momento. Estamos nos baseando em tudo que a gente pôde observar, Estados Unidos e Europa principalmente, quando flexibilizou o uso de máscaras muito próximo de piores momentos. As flexibilizações acontecem em virtude do avanço da vacinação no estado, mas o secretário executivo de saúde pede cautela da população. Enquanto o mundo inteiro não chegar a 90% de cobertura vacinal para a Covid-19, novas variantes continuam surgindo. Então, tudo isso precisa ficar sob controle para a gente sair da situação de emergência sanitária para, a partir daí, a pandemia ir se transformando em endemia. É isso, gente. Ainda falando sobre essa situação da pandemia, vou falar sobre...